Os mais desafiadores da Unimed Goiânia. Tivemos que implantar sistemas digitais, investimento em tecnologia de informação, conseguimos implantar a telemedicina em apenas uma semana. Fizemos durante todo esse período mais de 100 mil exames para diagnóstico de Covid. Realmente foi um ano muito difícil, está chegando agora ao final, mas eu acho que foi um ano também para nós começarmos a rever todos os nossos valores da nossa sociedade. Com a pandemia da Covid-19, os serviços da cooperativa de saúde foram mais demandados do que nunca. E os médicos e funcionários estavam na linha de frente para garantir a saúde dos quase 350 mil segurados. Com a ajuda de todos, nós temos aqui 2 mil colaboradores que nos ajudaram muito em todos os momentos, nos dias mais difíceis. Nós temos mais de 2 mil e 800 médicos cooperados. todos os profissionais da saúde que realmente estão na linha de frente para o enfrentamento, para o cuidado do paciente, para trazer um pouco mais de acalanto para a família e para esse paciente. E diante de um cenário tão desafiador, a Unimed, mais do que nunca, acredita no poder da solidariedade. Pelo quinto ano, a cooperativa é parceira da campanha Natal para Todos, que desde 2012 já arrecadou mais de 100 toneladas de alimentos. Os pontos de coleta estão espalhados em toda a Grande Goiânia. Mas em nome do Goiás-Ecor, eu gostaria de pedir que a sua doação seja entregue na Unimed Goiânia. São 4 endereços. Na loja do Shopping Flamboyant, no Centro Clínico do Setor Sul, no Espaço Sinta-se Bem, no Setor Aeroporto, e aqui no Centro de Diagnósticos, que fica na Avenida T7, no Setor Bueno. Inclusive, eu vou aproveitar a viagem para fazer a minha doação. E aí, bora colaborar? Ah, e as doações podem ser feitas até o dia 15 de dezembro. A Fernanda Arcanjo está curtindo férias mais do que merecidas. Mas, enquanto isso, eu vou representando o Goiás-Ecor nessa corrente do bem. Esse ano é um ano especial. É um ano onde nós devemos, sim, mudar os nossos valores. E devemos pensar em ser um pouco mais solidários. pensar em ajudar o próximo e realmente ajudar aqueles que mais precisam. Então, eu acho que o Natal para todos, ele é excelente para esse momento que estamos passando. Obrigado. Obrigado.